No quadro É Menino a Menina de hoje, nós vamos contar a história da Tuane. Ela está grávida e esse vai ser o segundo filho do casal. Eles estão super ansiosos para descobrir o sexo do bebê. Só depois disso é que o casal vai providenciar o enxoval e os demais preparativos para a chegada da criança. Vamos conhecer a história com a Natália Mendonça. A Tuane e o Gabriel já são pais da Rebeca, de dois anos. A Danadinha é das mais espertas. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Meu nome é Rebeca. Meu nome é Rebeca. E eu vou ter... Eu vou ter... Um irmãozinho. Um irmãozinho. Ou irmãzinha. Ou irmãzinha. O que a Rebeca prefere, menina ou menina? Menina. Menina. Você quer uma irmãzinha? Uhum. E como que ela vai chamar? Irmãzinha. Menina. Pois é. A Tuane foi pega de surpresa com a gravidez. Nem esperava que eu estaria grávida, né? Porque eu e o marido prevenindo de outras formas, mas nem esperava que iria vir, né? Ao contrário da Rebeca, a Tuane quer muito um menininho para ser mãe de um casal. Meu sonho sempre foi ser mãe e ser mãe de casal. Então, na gravidez dela também não foi planejado. Eu esperava vir um menino e veio ela. A minha bencinha de Deus. Ela está no quarto mês de gestação e, sem saber o sexo do novo bebê, não consegue comprar enxoval. Ela até já ganhou algumas roupinhas que a Rebeca aproveita para usar nas bonecas. Descobrir o sexo do bebê, que deve nascer entre dezembro ou janeiro, vai trazer mais tranquilidade para a mamãe. Teve noite que eu não consegui dormir depois que eu descobri a gravidez, porque todo mundo que me conhece, que viu a gravidez dela e agora está vendo a minha, o povo fala que é menino. Eu preciso muito saber para poder providenciar o enxoval, né? Para comprar as coisinhas dele, que eu quero pintar o outro quarto da cor dele ou dela e dar a minha outra nenenzinha para os dois ficarem no mesmo quarto. Olha a Tuane está aqui. Tudo bem, Tuane? Tudo bem. Olha, você já viu que a torcida em casa está forte para ser menina, né? Sim, sim. Tudo bem. O Cairo do Laboratório Biocromo, tudo bem, Cairo? Boa tarde. Tudo ótimo. Boa tarde. Seja bem-vindo aqui. Agora, você, a sua filha, ela quer menina. Quer. O seu marido quer? Menino. 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 E você? Menino. Menino. Sim. Então, a torcida está bem aí. Cairo, nesse caso, nesse tipo de sexagem, é só material da mãe ou o pai também? Não, somente da mãe. Só a mãe, né? Só material da... Usa o que? Sangue? O que é? É coleta de sangue intravenosa normal. Igual tirar sangue. É? Usa o sangue normal como se fosse um exame normal. Exatamente. E a partir de que, dada a gestação, já pode ir? A mãe precisa ter completado a oitava semana, no mínimo, né? Estar no mínimo na nona semana de gestação. A gravação foi feita com 15 semanas, hoje está com? 17. 17 semanas. Agora, quando você, Tône, estava grávida da sua filha, e comparando agora, foi diferente a gestação ou mais ou menos a mesma coisa? Foi muito diferente. O que, por exemplo? Enjoo, cansaço. Você esteve lá ou agora? Agora eu tô tendo muito. Tô tendo muita fraqueza, cansaço. E da menina você não sentiu? Não. Dela eu só tive enjoo. Até o quarto mês eu tive só enjoo. Agora, isso faz você acreditar que você pode estar grávida de um menino? Sim. Se for menino, qual o nome que você vai colocar? Benjamin. Benjamin. E se for menina? Eixa. Eixa? Olha. Aqui tá o resultado. Cara, ultimamente tá nascendo mais menina ou menina? Menina. Menina? Bastante menina. Olha, tá nascendo mais menina. E aí? E o seu marido? Ela é menino, né? É, menino. Tanto que ele que escolheu o nome. Benjamin? Sim. Ah, o nome do meu sobrinho. Preparada pro resultado? Preparada. Como é que é o nome da sua menininha? Rebeca. Será que a Rebeca vai ter uma irmã? Vamos fazer uma votação em cima? Ô, Kelsey, você entende gestação? A Kelsey acha... Só eu e o Caio nós estamos sabendo aqui. Ninguém mais aqui da... Eu soube agora, porque eu abri e o Caio do laboratório. Ninguém mais sabe. Kelsey, você aposta em menina ou menina? Elias, você aposta em menina ou menina? Menino. A Kelsey menina ou Elias menino? Josi, você é mamãe, você sabe. A Josi acha que vai ser menino. Ô, eu e o Le... Você acha que vai ser menino ou menina? Menino. Menina? Então tá dando dois a dois. Quem mais tá aí? O André, você acha que vai ser o quê, André? Menina? Então três a dois. Antônio? Menino? Três a três. Kaique? Kaique? Menina? O que mais? A Carol? A Carol acha que vai ser menino ou menina? Menina? E o Tony? Hã? Menino ou menina? Vamos acabar com a suspense? Vamos. Será que vem o Benjamin ou a Aisha? Isso. Aisha. Aisha. Isso. Preparado? Preparada. Você quer menino? Menino. Seu marido quer menino? Aham. A sua filha que é a menina? Menina. A única que fala que é menina é ela. Pronto? Pronto. Pronto? O Cairo, né? É só o Cairo tá com o resultado ali. E nós vamos saber agora, né Cairo? Sim. Será que a Tuani vai ter um menino ou uma menina? Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três, dois, um... É menino, é o Benjamin Não acredito Olha o Benjamin Como é que é o nome do seu esporte? É Gabriel Gabriel, é menino, então é Benjamin Parabéns, tá? Obrigada, Luana O cara vai te entregar o resultado Obrigada, cara Obrigado, obrigado que mais uma vez Que essa criança venha num mundo bem melhor que esse E dê muito orgulho pra família Amém E nós decepcionamos a sua filha Mas agradou a maioria da família Sim, e os amigos também E os amigos também, torcida pra menino? Todo mundo falava que era menino Os amigos da Tuânia agora Já pode começar a mandar os presentes Vamos fazer o seguinte Os amigos mandando um enxoval pra ela agora Dando presente porque tá chegando aí o Benjamin Pode personalizar Só não pode o pai Forçar pra ser torcedor de time de futebol Não dá, né? Tenta deixar a criança escolher, né? Tchau pra você Obrigada Obrigada Esse foi o quadro Menino ou Menina? Tchau 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 Tchau